Aproveitando a gente falando de jogadores aqui, tem uma pergunta aqui do Dacilva Júnior. Ele questiona por que o Dionísio saiu da equipe do Bairro de Feira. É, só terminando aí sobre o fato do Reinaldo. E o Reinaldo a partir do momento que a gente falou, quando ele aproveitou os cinco minutos, que demonstrou, né, ele entrou muito bem em determinado jogo. Falei, ó, vai dar continuidade, já tá fazendo um pouco daquilo que eu, um pouco daquilo que eu quero. Então, e que a gente tá vendo em prol da equipe que tá sendo melhor. Com relação à pergunta referente ao Jones, o Jones teve alguns problemas particulares, né, e optou por sair do clube. E aí, quando o jogador tomar as decisões, a gente é obrigado a aceitar. E aí eu não tenho, principalmente, o que colocar referente a isso.